10 horas e 53 minutos, olá fogo, bom dia pra você que a partir de agora vai ficar conosco durante uma hora e meia, aqui uma hora e quarenta com as notícias do dia, nesse dia tão importante, nesse dia histórico que a gente vai trazer muitas informações pra você sobre esse mandato do Davi Almeida. Vamos trazer daqui a pouquinho pra você ficar ligado que agora ao vivo a gente vai ter informações lá da LEAN, da Assembleia Legislativa do Estado e a gente vai atualizar você sobre como está essa situação do novo governador do Estado do Amazonas. Mas antes disso, tem beijo diretor, tem o beijo da irmãzinha da Bebel? A Sandra! Sandra, põe a foto da Sandra aqui. Sandra que tá fazendo aniversário, ela é irmã da nossa querida Isabel, aquela coisa linda, rica que a gente tem todos os dias aqui. Cadê Sandra? Sandra, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Parabéns pra você. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, para nossa colega. Uma salva de palmas. Irmã da funcionária Isabel da TV em Tempo comemora seu aniversário. Comemora o aniversário dela. Olá, um grande beijo. É, a Iglesia tá aqui, tá todo mundo aqui. Olha, digo só uma coisa, tá? Fecha aqui, rude. Mas deixa a foto dela aqui. Quero bolo, tá? Negócio que tá dando parabéns aqui de graça, não ganhar nenhum bolo. Deu, tá? Deu de história. Quero bolo. 10 horas e 55 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente vai trazer os destaques do nosso programa de hoje. A gente já começa essa edição do programa falando sobre essa situação histórica do estado do Amazonas. O deputado Davi Almeida é notificado para assumir o governo do estado imediatamente. Essas são imagens de hoje de manhã, lá da Assembleia Legislativa. Desde cedo, nossas equipes de reportagem estão lá acompanhando esse dia histórico. Toda a discussão estava em relação à decisão, ao acordo do TSE, em que quando é que valeria, afinal de contas? Ia começar a valer quando o acordo fosse publicado ou quando o TRE fosse notificado? A gente vai trazer as informações que a ministra do TRE, a relatora do processo, do TSE, determinou que ele assumisse imediatamente. Você tá acompanhando ele mais ao vivo lá da Leã. Ele está discursando nesse momento. Essa é a diferença. Talvez as pessoas não entendam isso. Você ter acesso fica mais difícil. Todos os deputados estaduais, a maioria deles liberou o seu tempo. Cada um deles teria cinco minutos para poder falar nesse dia. Todos eles cederam, a maioria deles cedeu o tempo disponível para poder o presidente. Então, presidente, porque ele ainda não assinou oficialmente a assunção do cargo. Então, ele tá falando nesse momento. Alguns deputados estaduais falaram, como, por exemplo, o José Ricardo Nicolau, o Josué Neto, o Serafim Correia, a deputada Alessandra Campelo. Alguns deles falaram. Mas a previsão para ele oficialmente assumir o cargo de governador está previsto para as 11 horas da manhã, daqui a pouquinho. Agora de manhã, hoje de manhã, o oficial de justiça do Tribunal Regional Eleitoral foi até a Assembleia. E ele foi notificado ao vivo, na frente de todo mundo, de que ele deveria assumir imediatamente o governo do Estado. A gente vai trazer informações ao vivo. Nossas equipes de reportagem estão lá, justamente para poder acompanhar todo esse momento histórico. Ele falou em plenária, já falou um pouquinho mais cedo, ainda está falando, mas ele falou um pouco. Alguns deputados falaram, ele agora continua com o discurso dele. E ele já determinou, já disse que vai imprimir a marca dele no governo do Estado, apesar de ficar no cargo apenas três meses. Ele já disse que vai dar o ritmo dele e que ele vai deixar registrado lá como Davi Almeida vai gerenciar e administrar o governo do Amazonas. Então ele assume o governo com as contas bloqueadas a pedido do Ministério Público de Contas, devido a uma movimentação de quase 240 milhões de reais em quatro dias. A gente vai trazer para você toda essa história, conversar com você que está aí do outro lado sobre esse momento histórico em que o governador do Amazonas foi cassado, o professor José Melo foi cassado junto com o vice dele, Henrique Oliveira. E a gente vai trazer as informações do novo governador do Estado do Amazonas, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Davi Almeida, que daqui a pouquinho vai fazer uma pequena cerimônia de posse dentro da Aleã para efetivamente assumir o governo do Estado. E a gente vai trazer todas essas informações para você que está acompanhando a programação da TV em Tempo. E vamos trazer também mais cinco municípios que estão em situação de emergência por causa da cheia dos rios. Vamos trazer para você aí como é que está a situação nessa cheia de 2017, que segundo previsão, já pode, do CPRM, pode chegar muito perto da cheia histórica de 2012, onde o rio chegou a 29 metros e 97 centímetros. Hoje o rio está com 28 metros e 62 centímetros e está subindo uma média diária de 4 a 5 centímetros. O estado, a capital Manaus também está em situação de atenção, em situação de alerta. E a gente vai trazer essas informações para você sobre a situação dos municípios do interior. Vamos trazer também a ronda policial em Lábrea. A polícia militar impede assalto à agência do Correio do município. A polícia viu uma atitude suspeita, viu o pessoal um entra e sai, uma situação ali meio suspeita na agência do Correio de Lábrea e acabou abordando esses dois indivíduos que planejavam assaltar a agência do Correio. Todos dois foragidos da justiça. A gente vai trazer também para você que está aí do outro lado. Vigilante é morto com uma facada no peito. Na madrugada de hoje, o crime aconteceu no conjunto residencial Lula, na zona leste de Manaus, no Distrito Industrial. É a ronda policial do programa da comunidade que a gente vai trazer para você. Essas e outras notícias nesse dia tão importante para o estado do Amazonas, nesse dia em que o Amazonas começa a ter um novo governador, a gente vai trazer essas e outras informações agora, porque o programa da comunidade já está no ar. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já.